MÁRIO E SONIC Vamos conversar sobre Mário e SONIC Mas vamos contar histórias nossas envolvendo o Mário E aquele doido de ácido, o SONIC E para falarmos sobre isso esta semana Estamos aqui com o Lucas E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Lucas Maris E só eu acho estranho jogar com o bigodudo gordinho Até hoje eu não entro na minha cabeça jogar com esse tipo de personagem Você tá ligado que ele tem 26 anos, né? 26 anos, né? A Nintendo revelou a idade dele 26 anos, quase 50, né? Corpinho de... Corpinho de 50 É a pizza, né? Macarrão Estamos aqui também com ele O Gabriel E aí, Tsemi, Gabriel O Jacks Eu só tenho o bigode porque o Pixel era grande demais E também, vou fazer a apresentação, terminar a apresentação Agora você só tá calhando Você tá fazendo a mãozinha? Tem que fazer a mãozinha Tem que fazer a mãozinha Porque se você não fizer a mãozinha Então, vou continuar a apresentação Vou apresentar agora também Estamos aqui também com o Felipe E aí, galera Beleza? E eu jogava com o Mário Antes de eu saber que o Mário era o Mário E? E também, para completar o nosso elenco Estamos aqui com o Bambino Esse ragazzo aqui Que não vale muita coisa Mas tá aí É nosso amigo também O Jonathan Que passa? Que passa? Agora eu estou aqui Alisando o meu bigodinho de Tony Ramos Naquela novela que ele era em italiano Terra Nostra Terra Nostra, é isso Tinha uma outra também Eu tô tentando lembrar o que ele fez depois Verdade Ele fez uma outra também Agora ele tá fazendo um português Que não tem sotaque Ah, mas aquilo lá Eu ouvi dizer que eles preferiram fazer sem sotaque Porque era mais fácil Porra Mas não estamos aqui pra falar de novela Estamos aqui pra poder Nós estamos aqui pra falar de novela Estamos aqui pra falar de Mário E de Sonic Então vamos começar a falar Sobre esses dois ícones Dos videojogos O cara O italiano é espanhol, velho Não, não Pra vocês verem Pra vocês verem já o preconceito Todo mundo se apresentou falando do Mário Ninguém falou do Sonic Nós estamos um monte de puta puta Ah, foda-se É porque É porque se o Renan estivesse aqui Ia ser mais democrático Ele é mutônica Se ainda estivesse entre nós Mas Vamos agora pra nossa vinheta E na volta Vamos começar a falar Destes dois ícones Ícones da indústria videogamística Videojuguística Toca a música aí, Maria Vai O que é isso? 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 Então vou deixar o sotaque Patife Italiano de lado aqui Para o resto do programa Não vai conseguir E neste primeiro Nesta primeira Primeiro bloco vamos começar É difícil, velho, parar de falar com esse sotaque vagabundo É divertido Mas vamos começar falando Vamos começar falando Do nosso gordinho Nosso gordinho bigodudo favorito Mário E assim, vai ser um programa Não vai ser aquele programa onde vamos contar Sobre a história de origem e tudo mais Porque isso todo mundo já faz e também todo mundo já sabe Mas vamos fazer uma coisa um pouco mais interativa Vamos fazer uma coisa tipo assim Vamos contar histórias Que envolvem Nossa relação com o personagem Afinal todos nós aqui conhecemos Quando éramos crianças A maioria de nós, creio eu E crescemos Ouvindo histórias E jogando E assistindo E lendo E fazendo um monte de coisas Relacionadas a esses personagens Então Lucas, por favor Faça as honras Conte pra nós Qual é a sua relação Com o Super Mario Pô, cara É tipo Não tem nada a ver com A relação sua com o Mario Não tem um armário No meio aí não Não Não, não é isso Gente, marca no bingo Piada do Mario E do armário Olha aí Eu sei que tem, óbvio Eu tava esperando já Mas o Mario Tipo assim Eu não sei se foi o primeiro jogo Que eu joguei na minha vida Acho que não Acho que o primeiro jogo De videogame mesmo Que eu joguei na minha vida Foi aquele Do Patinho Esqueci a Duck Hunt Com a pistola Falei de jogar? Isso Na locadorazinha Show Minha mãe me levava Na locadora E jogava o joguinho E nessa mesma locadora Eu jogava o Mario Mario 3 O Sam Mario 3 Que eu nem conhecia Não sabia nada Que era Mario Não sabia Só me jogando A ideia era essa Jogando na locadora E jogar Aí eu nunca conseguia zerar Obviamente Eu pequeno Nunca conseguia zerar O famoso Eu acho que melhores jogos Tem que pegar o cogumelo Que cogumelo? Cris 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 Ninguém entendeu Todo mundo bota o chapéu No pênis Fiquei por um momento Um choquito na água Aqui Eu acho que entendi a piada É pra crescer Entender como é que joga E aprender a jogar Mario Entendi Nossa Continua Pelo amor de Deus Ah, agora me pediu Sim, vai lá E durante esse tempo aí Eu fiquei jogando joguinhos Até ter meu Primeiro Videogame Pessoal mesmo Que eu não ia locadora Que foi O famoso Super Nintendo Que o Mario O Super Nintendo Foi lançado Com Super Mario World Então quase Todo mundo Que tinha um Super Nintendo Tinha um Super Mario World Então foi o jogo Que eu mais joguei Se não me engano De Mario Eu jogava sempre Tipo assim Era todo mundo aqui em casa Jogava Até minha mãe jogava Não sei o que E eu fui crescendo 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 Comi alguns cogumelos Pra crescer E evoluir Joguei o Mario 64 Joguei todos os jogos Quase Só para não dizer Os principais Até Eu só não joguei O Sunshine Eu acho Sunshine? É O Mario Sunshine Do GameCube Sim Nossa, delícia Eu não joguei E não joguei o 3D O de Wii U também Ele é uma delícia Cara E não é uma DLC Você tá falando Do Sunshine? Marca no bingo Delícia DLC Ah ok Ah meu Deus Eu tô muito led hoje Sim Aí Só que aí Eu me apaixonei De vez mesmo Pelo Mario Quando eu comecei A jogar no Wii Que foi O O fodástico Pra mim Dos Maris Que eu joguei É um dos melhores Que é o Mario O Mario Galaxy Tipo Eu achei Eu zerei Os dois Mario Galaxy Assim Eu zerei tudo Peguei todas as estrelas Tudo Do Do Cabado Tipo assim Era um jogo Que eu joguei várias vezes Várias vezes não Joguei Bastante Até E Eu acho A mecânica Do Mario O Mario sempre foi isso Sempre foi inovar Trazer coisa nova E a inovação Do Mario Galaxy É Aquela coisa Dos mundos Dos hubs Como é que Esqueci Como é que chama O estilo Os hub worlds Não Não é hub worlds O sandbox O estilo sandbox Só que voltado Pra esse mundo Mais aberto Entre aspas Com esses planetas Eu achei sensacional E Meio que Me levou A Diciar Eu tenho Deve Comprei Todos os 3DS Que eu tenho O New Super Mario Bros O Mario 3D Lá 3D Land Eu acho Não sei se o 3D Land É o de Wii U Ou o de 3DS 3D Land É o de 3DS É o 3DS Então É o 3D World Que é o de Wii U O 3D Land Eu joguei Acho Sensacional Então tipo assim Mario Kart Joguei Mario Kart Até eu jogo Mario Kart Eu tô com o Raspberry Jogando Bota o O emulador Nintendo 64 Eu fico jogando Com meus amigos Aqui O Mario Kart Tipo assim Mario Se não for Um segundo Melhor personagem Não Terceiro Que tem Tem dois Duas séries Que eu gosto mais Teria um Pokémon E E a série Final Fantasy Da Square End Barra Cronotrig Barra Todos esses Essas Essas séries De RPG E A minha paixão Eu gosto muito E Comparado Comparado ao Sonic Tipo assim O Sonic já não fez Tanto parte da minha vida Principalmente porque Eu não tive o Mega Drive Então Não sei se vocês Se vocês têm essa Porque o Sonic Ele surgiu Por causa do Quando foi o Mega Drive O boom do Mega Drive Que trouxe o Sonic No caso aqui no Brasil E Quem tinha o Mega Drive Gostava mais Do Sonic E quem tinha o Pan-Nintendo Gostava mais Do Mario Mas é aí que Começa as guerras De exclusivo Que a Sega Trazendo Os exclusivos Do Sonic E que O pessoal E tinha os joguinhos Lá Que tinha o Aladdin Que era só específico Lá Que era Considerado os melhores Depois surgiu O Aladdin De Nintendo Mas que não era tão bom Contra o Mega Drive E o Mortal Kombat Era melhor no Mega Drive E essas coisas tudo E meio que Separou bastante Começou a guerra Entre eles Alô? A gente tá Precisa atenção É estranho Dessa vez A gente não tá Interrompendo uns aos outros É É porque É porque a história É tão boa Você fica assim Vidrado Nossa Você fica Lembrando também Pra passar um filme Na cabeça da gente É Poxa É verdade E eu tive meu Primeiro contato Com o Mega Drive Mesmo Foi na casa De uma amiga Que ela tinha O Mega Drive Com o Sonic 1 Ou fora o Sonic 2 Na memória O Sonic 1 Eu nunca gostei muito Sinceramente O Sonic 1 Acho um jogo Chato Mas o Sonic 2 É muito melhor Construído Toda a ideia Do Tails Dá pra jogar De dois É Acho É divertido Acho que uma mecânica Foi trazida nova Ele é mais fluido Acredito Pra jogar E quando eu gostei Mais do Quando eu joguei Sonic 2 E daí pra frente Joguei o Sonic De É Eu não joguei mais Nenhum Sonic Só fui jogar o Sonic O Sonic Unleashed Depois Do futuro Muito tempo depois E foi um jogo Que o pessoal Acha ruim Mas sinceramente Eu gosto muito Desse jogo Eu acho a ideia De jogo Bem interessante As pessoas não gostaram Porque mudou A ideia do Sonic E tal Sonic Colors Também é Um jogo Que eu gostei Muito Que é o do Wii Ali foi a revitalização Do Sonic Que ele trouxe A ideia Da velocidade Junto com cenários Bem movimentados E Que é um jogo Bem bonito Um jogo Bem feito Infelizmente Foi no fim Da plataforma Do Wii Que ele foi lançado As pessoas não deram Tanto valor Para ele E meio que A Sony A Sega A Sega Deixou para lá Ele estava fazendo Os caminhos dela E com jogos Meio diferentes Meio Meio Apoio agradável Pode falar O Sonic Sofreu um Meio Diferente Meia boca É Meio mal feito Aí ele divide As equipes Para fazer Dois jogos De Sonic Que foi o caso Agora do Último Sonic Sonic Forces E o Sonic Mania Dividiu a equipe O Sonic Mania Todo mundo gostou O Sonic Force É uma bosta Era um jogo Que você não podia Apertar nenhum Botão E você jogava Ele passava Da fase Falzinha Qual o sentido Disse Entendeu Não faz Isso Não é Sonic O Sonic 2 Que eu joguei Entendeu Que você tinha Aqueles cenários Rápidos Sonic Colors Que tipo Era Explosões De cores Para tudo Que é lado Os próprios Os próprios Os próprios Os próprios Eram legais Sonic Colors Era puro ácido É um puro carnaval A gente está No carnaval Sonic Colors Sonic Carnaval Só faltava Dancinha Sonic Carnaval Sonic Carnaval Trocação de Colors Sonic Carnaval Tem até As escolas de samba As aulas As bonequinhas Os poderes Que tinha E pena que A cega Meio que deixou de lá Enquanto a Nintendo Ela pega o Mario E cada jogo Ele traz Uma mecânica Diferente Desde a sua criação A cega Sempre tentou Repetir as mesmas coisas Como tentou Fazer com o Sonic Adventure Que foi uma bosta Horrível Começou a lançar Por episódios Que o Sonic O Sonic era Todo travado Muitas coisas Tinha muitos bugs Tinha muita coisa Era até bonito Visualmente Só que era Uma repetição Da mesma forma Ela não inovou Era o mesmo cenário O Sonic Mania Também a mesma coisa Mesmo ele trazendo Não me traz Tanta atração Para jogar É mais uma nostalgia Do que Do que um jogo Diferente Inovador Como o Sonic O Galaxy Fez Como o O Sony Até o New Super Mario New Super Mario Bros Para o 3DS E o Wii Que tinha Que eles inovaram Até a maneira De jogar Que dá para jogar Do Wii Dá para jogar Quatro pessoas No cenário 2D Era uma confusão Eu não sei Se vocês já jogaram O Cara Só dá briga Só dá briga É Soltava briga Aquele jogo Era engraçado Mas Aquele jogo Ah mas eu empurrou Tem Friend Collider Cara Aí você vai pular O animal Para na tua frente Você cai Ah Nossa Quatro pessoas Jogaram quatro pessoas Juntas ao mesmo tempo Já Já joguei Já Tive esse desprazer Aí vai Me salva Me salva Fica na bolinha Me salva Me salva Aí o cara Deixava passar Aí você empurrava Aí só falava você Você já caiu no buraco Esse jogo Ele tinha Uma das especialidades Da Nintendo Que era testar A sua amizade Era bem teste De amizade Era aquele jogo Para você jogar Tipo assim Vem cá Estou com o jogo novo Do Mario Vamos jogar Não beleza Quando termina de jogar Nunca mais Fala comigo Seu filho Você nunca mais Fala comigo Você nunca mais Vai na minha casa Entendeu E me devolve Me devolve Minhas coisas Que eu vou levar Toda embora Não quero vir aqui Nunca mais Me devolve Minha fita Isso aí É Levou meu DVD Meu jogo Não me controla Não me prestei Seu controle Me dá meu videogame Também Me dá meu videogame Também Pronto E nem era E a gente já pegava E levava embora Tipo assim E é isso Acho que Pronto Acabou Estou usando Vai aí Bora Bora Quem é o próximo Deixa eu associar Deixa eu associar Eu vou botar o dele Aqui na tela Vou aqui Rodar Não Pera aí Eu tenho uma última Pergunta para fazer Antes de passar Ok Pode perguntar Mario ou Sonic Mario Então tá Temos um ponto Para o Mario Zero para o Sonic Temos um placar aqui Dependendo do resultado O final do programa muda Eu tenho Eu tenho No final Você decide É assim que funciona agora? É Eu tô com uma Toca a vinheta Toca a vinheta Toca a vinheta Quando você decide Não Tô só Nossa Não conhecem Você decide Eu acho Pior que é Pessoal conhece Linha direta Mas não conhece Você decide Pois é Era legal Você decide Eu ficava até de madrugada Vamos continuar Vamos continuar Do cacete Filipe Contribua aí Conte suas anedotas Então Puxando já o gancho Da minha introdução Que Foi meio confusa mesmo Que eu falei Que eu jogava com o Mario Antes mesmo De saber que o Mario Era o Mario É porque O primeiro contato Que eu tive Assim Com videogames Em geral Eu acho Eu acho que Um dos primeiros jogos Que eu joguei Foi O jogo Do Donkey Kong No Atari Que você jogava Com o Mario Só que na verdade Ele era o Jumpman Mas aquele lá Foi a primeira Aparição do Mario Ele como E você era o vilão Não No 2 Que ele é o vilão Acho que Eu já não sei Eu joguei aquele Tradicional No Donkey Kong 2 É o Mario É o vilão Eu joguei aquele Tradicional Que você pulava Os barris E tal Tinha que salvar A princesa E o Donkey Kong Ficava lá em cima E eu achava o máximo Achava super divertido E tal E beleza Depois do Atari Aí assim O meu primeiro Esse videogame Eu jogava muito Em casa de amigo E tal Esse Atari E tal Mas assim O primeiro videogame Que realmente Eu tive Que eu joguei muito E que foi assim Muito marcante Para mim Foi o saudoso Master System Com Sonic na memória O Sonic do Master System Não do Mega Drive Que ele é um pouquinho Mais capado E Cara Eu adorava aquele jogo Ainda eu gosto Muito dele De vez em quando Eu jogo ele No emulador E tal E Por incrível que pareça Eu não sei Se isso é mais Nostalgia Do que Do que Meu senso crítico Falando Mas Eu acho O Sonic do Master System Mais divertido Do que o do Mega Drive O que eu achei? Polêmicos Cara Eu não sei Mas eu acho Que a simplicidade Do jogo Ela me pegou Sabe No Master System Acho que Eu acho que junta Com a nostalgia Também Entendeu? O do Mega Drive Só aproveitando Você tá falando dele E eu acho Que o Sonic Do Master System Eu acho ele mais legal Também Acho que é porque Ele é mais difícil Também Sim Ah E vale ressaltar Que eu joguei O Sonic Do Game Gear Também Que é o mesmo Do Master System É o mesmo Sério? Sério É o mesmo Na verdade O Game Gear Ele é um Master System Portátil Tanto que Ele tem até Um adaptador Pra Pra Cartuchos De Master System E eu cheguei A jogar no Game Gear Tem até o Sonic 2 Pra Game Gear Tô vendo aqui Eu joguei o Sonic 2 Também Do Master System E tal E assim A época É muito divertida Minha vida Também Joguei Zerei Peguei Esmeralda Pro caralho 4 Sabia até De glitches Do jogo Sabe Que eu ia descobrindo Tipo Como Sei lá Atravessar a tela E tal Sério Eu realmente Usufrui Tudo que o Sonic Do Master System Tinha Você platinou O jogo É Você achava Um erro No código Do jogo E fazia E atravessava O Sonic Até hoje Tem isso O negócio De você atravessar A parede Por exemplo A primeira fase Do Sonic Do Master System Peguem um dia No emulador E joguem ela Eu consigo Atravessar ela Sem jogar Assim Tipo Eu faço uma parada Lá Que o Sonic Só olha pra tela Saca E passa Isso Eu só olho pra tela E a tela Fica passando Sem o Sonic E de repente Chega na plaquinha No final rodando O Felipe Dá aquela encarada Do Jiren Na tela E o Esse é pra quem Tá assistindo Dragon Ball Super É Poltergeist E a poça Do Sonic Vai sozinho E daí Cara Nessa época Eu comecei A ter o contato Com o Sonic Do Mega Drive Mas foi naquela Saudosa época Que você pagava E jogava O videogame Alocador Igual o Lucas Tava falando Né Você fazia isso Não era? Era isso mesmo Só que com o Nintendinho Isso Eu fazia com o Nintendinho Então Comigo Foi com o Mega Drive Eu achava O máximo E aquela coisa Então assim Eu conheci Mega Drive Antes do Super Nintendo Ele pra mim Foi a minha primeira Experiência De 16 bits Foi no Mega Drive Eu achava Muito bacana Sonic 1 Sonic 2 Jogava de 2 Também Então Eu lembro Com muito carinho Dessa época Aí Eu tive O meu contato Com Super Nintendo E aí veio Super Mario World E isso explodiu Minha cabeça Cara Realmente Que jogo fantástico Sabe Eu tive assim Também Acho que se eu posso falar Eu platinei Super Mario World Super Nintendo Porque esse também Eu também sabia De glitz Do jogo e tudo Eu só não fazia Aqueles speedruns Que a galera faz hoje De zerar em 16 minutos E tal Mas O resto do jogo Eu acho que eu conheço De cabo a rabo também E foi realmente Muito, muito divertido E daí Depois que eu Comecei a jogar Super Mario World Sonic Meio que desapareceu Da minha vida Eu nunca mais Eu nunca tive Um Mega Drive Mesmo E Depois disso Eu não tive mais Muito contato Com outros jogos Do Sonic E foi Super Mario World Super Mario World 2 Que pra mim É um jogo Fantástico O Yoshi Land Exatamente O Mario Ele é Um coadjuvante No jogo Você joga Pouquíssimas vezes Com ele Você joga mais Com o Yoshi Mas cara Que jogo Fantástico Fantástico A arte do jogo É sensacional Toda desenhada É muito linda É um jogo Relativamente Difícil Entre atos É um jogo É um jogo Fácil E não É nem Difícil Também Mas é Um jogo Que tem Uma Jogabilidade Boa Exato Não E assim A trilha sonora Do jogo Eu sempre presto A trilha sonora A trilha sonora Do jogo É fantástico Uma vez Eu peguei Uma amiga Minha Que estava Aqui em casa E eu fiz Um teste Com ela Que é muito divertido De fazer De vez em quando Eu faço Eu pego Uma música De um jogo E passo Para Eu sei que ela Não vai reconhecer Essa música Então eu coloco A música Para tocar E eu falo Essa música Te dá sentimento De que? Ah Essa música Me dá sentimento De correria De não sei o que Parece que está Muito apressado Parece que tem Que terminar logo E era tipo Justamente Sei lá A música Da fase Que Aquela fase Que O cenário Vai andando Independente Se você está andando Ou não Entendeu? Então assim Era justamente O que a música Eu queria passar Então Isso sempre acompanha Assim os jogos Assim Eu acho muito bacana E daí Fazendo sessão Em casa De musicoterapia Com jogos E daí depois Super Mario 64 Que explodiu Minha cabeça Mais uma vez Tanto quanto Super Mario World Por conta Do Da barreira Da barreira não Da liberdade Do 3D Cara Também outro jogo É um jogo Fantástico Assim Com Sabe Com muitas Muitas coisas Que os jogos Seguem até hoje Ele realmente Criou um paradigma Do jogo de aventura E plataforma 3D Então assim Não tem nem o que falar Ele é classificado Como um dos melhores jogos De todos os tempos Um dos Não estou falando Que é o melhor É um jogo Que dá Que dá aula Até hoje Para jogo De plataforma 3D Isso é um estilo De jogo Que eu sinto Falta Jogos desse estilo De Mario 64 Spyro The Dragon Croc Bunch Cara É um estilo O Bunch Eu não cheguei a jogar Então Nossa Bunch É muito bom É tipo Mario Mas é um estilo De jogo Que para mim Faz falta É incrível Esse é o estilo Sandbox Que o pessoal Fala São vários Cinários Separados Não é um mapa Aberto Que você entra Faz uma coisa Tem uma missão Resolve É fica nisso Sandbox é mapa Aberto Igual GTA Eu acho que O pré-mundo Aberto É o pré-mundo Aberto O conceito Que o Mario E o Bunch Azul Utilizam E que o Mario Iniciou É o conceito De hub Para as fases É hub Hub é tipo Hub World Você entra Você entra Num mundo Que é um hub Para outras Para outras fases Entendeu Os quadros Basicamente É isso Quadros Do planeta Cada coisinha E depois de Mario 64 Cara Aí eu tive contato Voltando assim Meio que Um pouco das origens Ao Sonic Adventure Do Dreamcast Que Eu achei divertido Achei lindo O jogo Na época Saca Extremamente rápido E assim Eu não estava Muito acostumado Com jogos A 60 frames Por segundo Porque Quem tinha Nintendo 64 Sabe que 60 frames Era uma coisa Difícil De se obter Né Acho que Só F0 Que era A 60 frames O resto Cara Era de 30 Para baixo Com incrível Microchip NFX O Star Wars Racer Com a expansion pack Lá Ele chegava Ele era Porque ele era Bem zoado Ele não passava De 30 Tenso Acho que Só o F0 Cara Que era 60 frames Só o F0 Não Outro que usava O mesmo chip Era o Star Fox Também Né Não Mas Star Fox É 30 também 30 FPS Aí O Sonic Adventure Ele veio a 60 FPS Com gráficos bonitos E tal Assim Mas Eu joguei pouco Ele Eu joguei no estilo Do que eu jogava Antigamente Pagando Para jogar na locadora E tal Mas Foi divertido Foi uma experiência Uma experiência nova Digamos assim E Aí Para as novas gerações Tipo Nintendo Wii 3DS E tal Essas coisas assim Wii U Eu Sinceramente Eu não tenho assim Muito o que dizer A não ser o Nintendo 3D Land Do 3DS Que Foi um jogo Muito bom Muito bom mesmo Do Mario E Desculpa Eu acho que eu falei O nome errado É o Super Mario 3D Land Né Nintendo 3D Land Super Mario 3D Land É Que é Que é muito bom E Eu acho que só Cara Mas assim Se eu fosse Para poder escolher Cara Acho que Super Mario World Eu acho que Foi um dos E o Sonic Do Master System Foram um dos Jogos mais Marcantes Da minha vida Então Definitivamente Mario E Sonic Eles ocupam A mesma Posição Na minha preferência Assim Acho que não tem como Eu escolher um dos dois Não Se for no quesito Nostalgia Então O placar No momento É dois Para o Mario E um Para o Sonic É Pode Seria injusto Comigo Eu falar Que Eu prefiro Mais o Mario Sendo que Sonic Foi o que Sabe O que me Despontou Que deu o ganho O pontapé O pontapé Exatamente Caramba Se for Se for um pontapé Igual aquele Hack do Sonic Para o Super Nintendo Aí não dá não É Não dá não Gabriel Opa Pode falar Não Você Pode falar Pois é O meu primeiro contato Com Foi primeiramente Com o Mario E justamente Com o Super Mario Bros O primeiro Jogo oficial Do Do bigodão E Aquela referência Que eu falei No começo Lá É porque O Pixel realmente Era muito grande Para ser a boca E o pessoal Acabou falando Que era bigode E aí O Minamoto Adotou como bigode Mesmo Não sei se vocês Já sabiam Dessa curiosidade Sim sim Essa é É clássica É clássica Mas eu comecei Jogando Mario Super Mario Bros Cara gostava muito Eu lembro que minha prima Ela tinha um Nintendinho E ela falou Não esse aqui É o Super Mario Bros Como se fosse o maior Jogo da história E realmente era né Na época E cara A gente jogava Aquilo o dia inteiro Nunca zerava Lógico Porque não sabia Pegar os atalhos Tudo Chegava No mundo 8 Que é o último E ia na primeira fase Jogava as vidas E ficava Nossa Ficava estressadíssimo E aí Foi passando Aí eu tinha um vizinho Um amigo vizinho Que ele tinha o Mega Drive E aí eu tive Meu primeiro contato Com o Sonic E cara Eu não sei Eu não conseguia gostar Do Sonic Na época Era Eu não sei se Eu gostava de explorar Tudo muito No Mario Sabe E o Sonic Por ele ser um Um bichinho Que corre Tipo Ele tem muito segredo E Tipo Fazer essa relação Eu queria correr Mas eu não queria parar Pra Pra Procurar segredo Não sei se vocês tem Essa treta Com o Sonic Também Nos primeiros jogos Tipo assim O Sonic O negócio do Sonic É correr É correr Correr É correr E é tão rápido Que você não sabe O direito que tá rolando No mapa E você perde muito segredo Pois é Então O negócio do jogo É correr Mas por causa dos segredos Você tem que ficar parado É isso que fica Uma dicotomia esquisita É E aí tipo Isso me incomodava Entendeu Então eu não Conseguia jogar Não conseguia aproveitar O Sonic Belezinha E aí Aí eu nunca mais joguei Sonic Eu jogava Super Mario E aí veio o Super Mario Kart Com aquelas maldições Do casco azul No primeiro colocado Quando você tá ganhando Que o jogo O jogo é feito Pra te trollar Né Essa desgrama Desse Mario Kart É É uma relação De amor e ódio Então Depois Aí tive contato Com o Mario 3 O Mario 2 Mas assim São jogos Assim que eu jogava Muito Mas não chegava A terminar Não sei se por Fato de capacidade Né De intelecto infantil Sei lá O que que era Mas Não dava conta Sabe Devia ser algo assim Cara É a limitação Infantil Sabe Eu tinha alguns jogos Que eu não conseguia De jeito nenhum Passar E quando eu fiquei mais velho Eu fui encostar no jogo Pá Fechei Eu falei Porra Como eu não conseguia Hoje eu sou um pouco Ao contrário Tem jogos que eu jogava Muito Quando eu era criança Hoje eu vou jogar Eu falo Vé Como é que eu jogava Quando eu era criança É Tem alguns hoje Que eu sou desse jeito Sério Não Não conto Tipo Como é que eu conseguia Jogar isso O próprio Sunset Riders Cara Que é um jogo Que eu adorava jogar Eu não Jogo É difícil De terminar ele Difícil demais Eu cheguei Já várias Até hoje Eu nunca vi o final Do Sunset Riders Que eu sei que é eles Andando no Por do Sol Lá Por do Sol Mas eu Tipo Eu nunca joguei Nunca fiz o final dele Eu já vi Mas nunca fiz Mas E aí veio o Mario 64 Que Puts Foi Realmente mind blowing Igual todo mundo fala Não vou puxar mais Rasgar mais cedo Pra ele Porque realmente O jogo foi foda Eu lembro que eu tinha um 64 E Só que as fitas Eram muito caras E eu só tinha Pokémon Snap Cara Nossa Era uma frustração Porque era muito rápido O Pokémon Snap Nossa Era muito triste E aí eu fiz um amigo Que ele tinha Mario 64 E eu pedi pra ele emprestado E eu fiz as 120 estrelas Cara Mas Na época eu joguei com revista E cara Nossa Era muito gostoso Foi realmente O fato Do O tanto de coisa Que o jogo Ele tem Do fato dele Explorar um analógico Explorar Quando você fica Com o Mario Parado na tela Que ele vai Dorme Começa a dormir E é foda Cara Porque se você Toca no controle Ele não Dá um movimento Ele desperta Saca Ele não Ele desperta Primeiro Pra depois Você poder voltar A jogar Isso Eu achava Muito fantástico Quando Tinha uma parte Do cenário Que você chegava Na E tinha um espelhão E aí você via Que a câmera Era a nuvenzinha Te filmando Saca Cara Isso é muito bom Isso aí era É algo que Que Eu sinto falta No jogo É aquela sacada Que você olha Assim Rapaz Nunca tinha parado Pra pensar nisso Então É um negócio Muito bacana E Você sabe Como é que é feita Essa parte Curiosidade Do espelho No Mario 64 Não Não Porque o Nintendo 64 Ele não tem poder De processamento Pra renderizar Um espelho Então O cenário É dobrado Tem dois Marios Dois Duas salas Entendeu Sério Caraca Tudo Outro salão Do outro Ali na verdade Não é um espelho É um buraco Não Na verdade É outro Entendeu Quando você por exemplo Controla É outro Mario São dois Marios Você controla dois Marios Ao mesmo tempo Entendeu Caraca Caraca Que bizarro A mesma coisa Que fazem no cinema Fizeram no 64 Cara Isso 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 é muito Black Mirror Na verdade Não tem Mirror É Só Black É só Black Não tem Mirror É É Ai ai Cara Aí veio Mario Aí o Mario Kart Do 64 Que todo mundo Paga pau Eu não Não tenho gosto Por ele Não sei por que Cara Eu gosto das pistas Do Mario 64 Que tem no Mario De DS Eu acho que eu não gostava Porque eu não sabia Usar o derrapadinho Com a fumacinha Colorida Ah eu tinha esse problema Também na época Nossa Era horrível Aí tipo Era um negócio Que eu vou Aí eu comecei a gostar Do Mario Do Mario Kart 64 Depois de velho Porque aí eu já sabia Dos macetinhos E tal Aí eu falava Ah agora eu consigo Ganhar essas porra De corrida Não Eu ainda não gosto Porque ainda não sei Usar direito Que é uma porcaria E aí eu fiquei Num bom tempo Sem contato Com o Mario E Sonic Que também ficou Aí guardado Na geladeira Mas aí o meu próximo Contato foi com o Sonic Que eu joguei Sonic Riders Que é um de corrida De prancha Do Sonic Que eu Particularmente eu gosto Bastante Ai meu Deus Por que Nossa Aquele jogo Na época que ele saiu Eu fiquei tão assim Nossa cara Que maneiro Tal Aí eu fui jogar Eu Não sei se eu jogar Hoje eu vou gostar Saco Tem ele até Aqui na Steam Mas não sei Na época eu gostava Não E na época saiu Até uma versão Pra jogar com Kinect Desse jogo Ah e depois Eu tive contato Com o Mario De novo No Gamecube E foi com o Mario Sunshine E aí eu fiquei Muito doido Porque Que jogo maravilhoso Eu queria ter a oportunidade De zerar ele Eu não tive Não tive Esse prazer Mas era muito gostoso Você destravando Os poderzinhos Da bomba E era um efeito Tão lindo Cara Um dos gráficos Mais bonitos Da Nintendo Que eu vi até hoje É o efeito de água Do Mario Sunshine É muito gostoso De jogar É bem feito mesmo É muito bem feito Cara E aí depois O Sonic Sumiu de novo Fui ter contato Com o Sonic Generations Que eu particularmente Eu gostei bastante E hoje em dia Eu jogo Eu jogo vez ou outra Que é o Sonic Sonic é o Star Racing Transformer Que é o que eu jogo atualmente O Mario Kart do Sonic Não É o Diddy Kong Racing Do Sonic Que também Cara Diddy Kong Racing Nossa Saudades Mas o outro Que eu jogo também Que eu sempre Quando eu reúno O pessoal aqui em casa Meu irmão É o Mario Kart A gente vai Bora campeonato De 32 corridas Bora E a gente vai Faz uns dois desse E é xingamento Cara E é teste de família Não é nem de amizade É tenso o negócio Quem vai ganhar essa partida Quem vai ser o grande campeão Dessa família Mas um que ninguém citou Mas que eu cheguei a jogar também Joguei em locador assim E foi meu primeiro contato Com o Nintendo Wii Que eu falei Caraca Isso é muito doido Eu quero esse videogame E aí você sabe Por que o Wii Vendeu tanto Foi aquele de Olimpíadas Que é o Mario E o Sonic No mesmo jogo O The Olympic Games É que é muito divertido É muito engraçado Aquele jogo consegue ser melhor Do que qualquer jogo oficial Das Olimpíadas E cara É incrível É muito bom O pessoal lança um jogo oficial Sei lá Das Olimpíadas Do Rio 2016 O jogo é um lixo Aí você vai jogar Mario e Sonic É a coisa mais divertida Do mundo A senhora é que ele Tecnicamente é um jogo oficial Das Olimpíadas Só que com o Mario e Sonic Aí que tá Ele passou a ser o jogo oficial Das Olimpíadas Entendeu Será que agora Que a Olimpíadas Vai ser no Japão Será que vai ter mais um Acontece Já é o Mascote Pode crer né Não mas sempre tem Sempre tem Vai ter a Olimpíada De inverno E não teve E não teve mais uma edição Tipo Esse é o jogo oficial Das Olimpíadas Rio 2016 Não sei o que Não só teve o Mario e Sonic Agora Outro contato que eu tive Eu não lembro Em qual videogame que foi Eu acho que foi no Mega Drive Cara Era um Sonic zoadão Em 3D Acho que é o Sonic CD Sega Saturn Não sei Em que porra Que eu joguei isso Eu não sei Porque acho que ele era em CD Acho que ele era do Sega Saturn Que é o Sonic CD Não O Sonic CD Ele é Ele é side scrolling É o Tem um Sonic Que ele é isométrico É É É o Sonic É o Sonic 3D Blast 3D Blast É esse aí Agora Acho que foi no Sega Saturn É tipo Quando o Sonic Encontrou com o Diablo Sabe Aí fizeram esse É mais ou menos Isso Ah Outro contato que eu tive De Sonic também Que não era um Sonic Oficial Porque o Sonic Nunca saiu Para o Super Nintendo Mas Existia um joguinho Do Speed Gonzalez Que é o famoso ligeirinho Que eles pegaram o jogo E mudaram as sprites Para colocar As sprites do Sonic E eu jogava ele E era meio zoado E o pessoal vendia E eu lembro que o pessoal Vendia esse jogo Como se fosse Sonic 4 Entendeu? É Exato É muito Cara Eu acho que uns 2 ou 3 amigos meus Na época No colégio Eles caíram nessa Eu já emprestei esse jogo É igual aquele Pikachu Com C Também Eu joguei muita coisa Sabe Mas eu não Falando Falando sobre coisas Que tem hoje De Mario e Sonic Tem um Mario Você falando do Mario 64 O Mario 64 Foi relançado No Japão Um ano depois Do lançamento oficial dele Com algumas atualizações E isso com suporte A Humble Pack Sabiam disso? Não 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 sabia Ele Chama Mario Shindou E ele também Foi relançado Para o Nintendo DS Também Não foi? É verdade Que finalmente Você podia jogar com Yoshi Mas aí não tinha O analógico No controle Era horrível De jogar lá Nossa Aí outro Que eu tenho vontade De jogar É o que o Felipe Falou Que é o Que é de ventre Eu morro de vontade Que todo mundo fala Que é um dos melhores Jogos do Sonic Já feito Ele é divertido Ele é bom Ele é bom É aquele que tem Eu sempre vejo Em trailer Ele correndo Com o caminhão Atrás E uma baleia É esse né O da baleia 1 E o caminhão É esses dois Eu morro de vontade De jogar Eu tenho eles aqui E tá na minha lista O da baleia É a baleia É a baleia É a baleia O Sonic De baleia Eu lembro do Sonic 2006 Sonic 2006 Não existe Existe Porque é um sarro Você ver alguém Jogando aquela porcaria O jogo é tão vulgado Mas tão vulgado Que você consegue rir É basicamente Um jogo de humor Eu nem sei Do que você tá falando Humor Humor Mas acho que É isso mesmo Em questão de Mario Aí vem a frustração Com a Nintendo Agora recentemente Eu cheguei a jogar um pouco Mario Galaxy também É um jogo Que eu ainda Pretendo adquirir Pra Wii Se eu conseguir achar Tanto 1 quanto 2 Que é um jogo Que eu joguei E achei maravilhoso Jogue É sensacional Sério Chegou a inchar o peito Assim De orgulho É porque o Galaxy É tão diferente Sei lá Mudou a minha percepção Quando eu tinha jogado Mario 64 Aí tipo Aí quando eu vi Aqueles negócios Diferentes Aqueles planetinhos Aquelas Sei lá Tipo É uma visão O Mario Galaxy É o Mario 64 Daquela geração É Aquele negócio Que você pega Você joga Você olha E quando você Começa a movimentar E ver como é que é o jogo Você fica Caraca Como isso é possível Então Vou tirar meu Nintendo Wii Da caixa Agora Quero nem saber Ah Outros que eu joguei Também Que eu tenho Recordações boas É o O Mario Tennis Do Game Boy Color Eu gosto muito Morria de vontade De jogar Morria de vontade De jogar Do GameCube Que eu lembro Que na propaganda Lá Eles mostrava Os gráficos Assim A bola cheia De pelinho Morria de vontade De jogar isso Mas eu cheguei De jogar O Mario Strikers Também no GameCube Nossa Esse é muito bom Caraca Eu achei muito divertido É Leva o futebol A um outro nível Eu nunca entendi Aquele Mario Strikers É tipo Era futebol mesmo É Mais ou menos Simão Mais ou menos Eu nunca joguei Joguei tipo Dei uma olhada Por cima do jogo Vou tentar te explicar De uma maneira Bem didática Se você não Não curte muito Jogo de futebol Em videogame Você vai gostar De Mario Strikers Ele pega Ele pega As regras convencionais De jogo de futebol E tipo assim Não Deixa isso aqui Pra lá Vamos fazer um jogo Nosso aqui Pronto Sabe o Fifa Street? Sabe o Mega Man É futebol Mas não é Mega Man Nossa Mega Man Socker Marca no bingo Mega Man Socker Tô quase fechando Minha cartela Aqui já Eu ia ficar quieto Eu não ia falar Do Mega Man Socker Mas é impossível Sempre tem Alguém que fala É É tipo ele Só que melhor Provavelmente Só que melhor Ah é muito bom Cara É muito bom Até Você carregar o poder E chutar uma Bola de fogo É muito divertido Sou eu Bola de fogo Nossa Que merda foi essa Não acredito que isso Já chegou aqui Deus me livre Aqui já tá passando Ainda bem Jonathan Por favor Quais são Seus relatos Sobre estes Estes seres Que nos acompanham Então Curiosamente Meu primeiro contato Com o Mario E com o Sonic Foi na casa Do mesmo amiguinho Peraí Eu voto o Mario Ah sim Verdade Verdade 3 a 1 3 a 1 Sonic 1 Sonic fora Isso Vamos lá Vai Jonathan Então O meu primeiro contato Com o Mario E com o Sonic Curiosamente Foi na casa Do mesmo amiguinho É que ele Numa época Tinha Tinha um Um Super Nintendo Depois ele teve Um Mega Drive Olha Temos um amiguinho rico Ele vendeu Aliás Super Nintendo Não Nintendinho Que ele tinha na época Na época era Nintendinho E depois Daí ele Teve que vender E pai Comprou Um Mega Drive Comprou não Ganhou um Mega Drive Porque as crianças Não compraram videogame Nenhum Os pais Poxa É bem lembrado Então E o primeiro Mario Então Que eu joguei Foi o Mario 3 Inclusive Eu tenho Aqui no meu 3DS No meu 3DS É um Nossa É um jogo mágico Cara esse É lindo E ensina muito Sobre videogame Se você for Estudar ele E coisa e tal É Poxa E foi Cara Depois disso Minha vida mudou Completamente Meu pai nunca mais Teve paz Na vida dele Porque eu sempre Fui um moleque Viciado dos videogames Sempre gostei E sempre vou gostar Não tenho culpa Disso né Não tenho culpa Eu não tenho culpa Poxa É bom Não tem mais jeito Não tenho culpa De videogames Serem muito legais Eu só moro aqui Sou vítima Da situação Eu sou vítima Da sociedade É O dinheiro Tá no ônibus Eu podia Tá roubando Podia Tá matando Podia Tá prostituindo Eu só quero jogar Meu joguinho Ô senhor Poderia estar matando Poderia estar roubando Poderia estar tirando Minha roupa Por dinheiro na internet Mas estou aqui Humildemente Pedindo sua ajuda Seu apoio Pra acabar com esse Meu vício Ou pra continuar com ele É Pra alimentar meu vício Também E daí É Eu sempre visitava ele De vez em quando Era um amiguinho Que morava em uma região Relativamente distante E daí Depois de um tempo Cheguei lá Poxa Cadê o Mário Não Eu vendi A gente vendeu videogame Agora eu tenho aqui O Mega Drive É O que você tem aí Nesse Mega Drive Aí Ah Um tal do Sonic Não sabia nada De videogame Desse tipo de coisa Assim Opa Não sei o que lá E aí Fui jogar Sonic Acho que era o Sonic 2 Inclusive Aquela musiquinha Da abertura dele Em cima do Do aviãozinho Three Hill Tem como pôr original Por cima Tem como colocar o original E ainda fazer uma correção Não é do dois É do três É do três Ah então É do três Eu falei Se não me engano Porque eu não lembrava Por favor Deixa a frase Só uma observação Só uma observação Não tem como colocar o original por cima Deixa a frase Deixa Deixa Por favor Deixa Deixa que isso é ótimo Deixa eu só fazer uma observação Não faz isso de novo não Que afeto Só pede uma música É mais fácil Não é que eu lembro do ritmo Eu não lembro da Pessoa que lembra de nome de coisas De músicas e tal Falando em músicas Você sabia que o Michael Jackson Ele compôs as músicas do Sonic 3? Dizem que sim Dizem que sim É Inclusive tem É verdade Ele participou da produção musical E daí Quando a gente era criança Era lenda urbana Mas depois de muito tempo Finalmente confirmaram Finalmente confirmaram É Só fez esperar o cara morrer E? Pra dar uns créditos Para o cara Muito Muito mórbido É tipo Van Gogh Ou outros pintores É tipo vender CD Porque a banda O cara da banda morreu Verdade Cara Eu tô com esses CDs aqui Cinco reais cada um Leva aí cara Mas por que tá tão barato Não Porque o povo morreu aqui Não 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 Isso aí ele vende Quando tá em alta Aí depois o cara morre Olha eu tenho a raridade Aqui ó 150 da minha mão Poxa O que era foda do Sonic Sempre vai ser É o fato de ser um jogo Muito rápido né Tudo acontece rápido Pra cacete No No Sonic Isso é muito Doido E aí posteriormente Eu só fui começar Voltar a ter contato Com o Mario Quando Meu irmão Ganhou Super Nintendo dele Eu considero dele Porque era É o filho De parte da minha mãe Então Eu considero dele Porque era dele Ele é meu irmão É Meio irmão E daí É porque eu sou Ele é meu Meio irmão E daí Curiosamente O jogo que veio No Nintendo Não foi Mario F0 Não foi Mario Não foi Mario Era F0 F0 Por muito tempo Por muito tempo A gente Ficou jogando Só F0 No Super Nintendo É Tinha um Super Nintendo Que vinha com Star Fox Também Ou com Star Fox E o meu Não vinha com jogo Não vinha com jogo nenhum Mas vinha com dois controles Ah Eu sabia Ah O nosso Do meu irmão Veio com dois controles E o F0 E aí Pra nossa sorte Eu vinha com dois controles F0 Que jogava de um E curiosamente Porque jogava tanto Aí se estragasse um controle Usava o outro Entendeu Ah O foda do F0 É que o F0 Era de um Então era eu e meu irmão Fica disputando Quem ia jogar Né Uma vez Pra nossa sorte Tinha Próximo de casa Uma locadora de vídeo Que tinha videogames Para alocar Saudosa Omega Games Saudade dessa época Só que não É E aí A gente alugava E foi lá na Omega Que eu joguei Boogerman Já ouviram? Boogerman Boogerman É um jogo Booger Bom Mas voltando Pro Mario e Sonic E aí Finalmente Lá na Omega Games A gente conseguiu jogar Pegar o Super Mario Pra gente jogar E Foi uma festa Foi uma festa Foi incrível Foi incrível Como diria Luciano Huck Foi uma Experiência E o triste É que A bateria Do Super Nintendo Lá da locadora Ela resetava Tipo Tava descarregada A bateria Então toda vez Que a gente alugava Do videogame Tava lá A bateria vazia E também Toda vez Que a gente jogava Quando desligava O videogame Ligava de novo Lá se foi O nosso save Então a gente A gente pegava Quando a gente ia Alugar A gente olhava Um pronto Então A gente vai jogar Agora E a gente vai Correr Meu Beleza Vamos correr Sem morrer Vambora E aí Pau na máquina A gente correndo Pra jogar E a gente conseguiu Fechar O Super Mario Em um dia E nossa Foi uma festa Nós dois Conseguimos fechar Outro que a gente Alugava Inclusive Eu tenho a fita É The Shadow Mas isso aí Vai pra um Cast futuro Eu só fui voltar A jogar Sonic Novamente Nos Sonics de DS Tinha alguns Sonics de DS Sonic Adventures Era Adventures É Mas o melhor Que eu acho De todos É o Sonic The Dark Brotherhood É um RPG Pô Joguei Mario RPG Também É divertido Pra caramba Um dos poucos RPG De turno Que eu gostei É bom mesmo Mario RPG É muito maneiro Só que eu avancei Acho que até eles Irem pra lua E depois eu não Conseguia fazer Mais nada Eu só apanhava Aí eu meio Que larguei Eu joguei Ele até Cara Eu não lembro Se eu terminei Mas eu acho Que eu cheguei No final dele Mas eu não lembro Se eu terminei Então cara Eu vou ter que Me confessar Que eu nunca Joguei Mario RPG Nunca Nem um pouquinho Nem um pouquinho Nunca O raio da ROM Não pegou No meu emulador Não consegui jogar Puta Você acha A ROM dele Até em português É Mas não funcionava Cara Não sei o que acontecia Eu nunca consegui Fazer funcionar O ROM Que eu nunca dou sorte O ROM Que eu nunca dou sorte É do Ocarina of Time Sempre que eu vou pegar O escudo O jogo sai Nossa E pra falar em RPG Os Mario Superstar Saga Nossa Como eu amo Mario e Luigi Superstar Saga É muito bom Caramba É ótimo As Cara É um jogo de RPG Com um humor Tão bom É muito bom o humor Cara Tipo Você lá De repente Explodiu a nave É cara Tipo Tava lá no avião Aí caiu no avião Beleza E vocês caíram na praia Aí tá tipo O Luigi Fica do lado Pro outro Mario 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 Aí de repente Ele vê Tipo Mario Enterrado De cabeça pra baixo E ele Aí tipo Você tem que Dando Martelada nele Pra ele sair da areia Nossa Cara É muito bom Tipo É um humorzinho Tão besta Mas é o mesmo Tão bom É tipo Chaves É tipo Chaves É um humor Besta Que você ri Porque Cara É tão bestia Mas é tão bom E cara Sonic 2006 Eu rolei De tanto rir Vendo o Renan jogar isso Eu rolei De tanto rir É tanto bug É tanto bug Que você tinha que usar Um inseticida Tinha que usar Um inseticida Cara Não O melhor de tudo É tipo Você Tentar Deixar O Sonic Em cima De uma quina Tipo Em cima Do telhado Tem o telhado Aquela quininha E você bota O Sonic ali Ele começa a piscar Parece tipo Discoteca Bota aquelas músicas Antigas De discoteca Aí Começa A piscar E você Nossa Ele tem quase Ataque epilético Tanto que pisca Esse Sonic 2006 É o que você falou O Unlashed Não Nossa O Unlashed De outra porcaria Não O 2006 Sonic Unlashed É uma delícia Se comparado Com o 2006 É uma delícia Se comparado Com o 2006 Se comparado Com o 2006 É uma delícia É o que tem o prateado É o que tem o prateado Que é o Silver É o Silver Silver O nome dele é Silver Aham Não O 2006 Tem um vídeo Do Angry Video Game Nerd Que ele fez Em 2006 É Tem isso também Mas sabe O que que zoou Aquele jogo Também Ele mexe com Viagem no tempo Ah Verdade Pra quem lê o Flash Já sabe Sonic the Hedgehog É só isso É que daí O cara vai achar Eles repetiram O Sonic the Hedgehog De 2006 Que é pra poder saber De qual o jogo Tá falando Ah Bota O pessoal da SEGA Não tem muita Coisa pra criar nome Dos jogos do Sonic Não É sempre Sonic É porque na época Esse aí Era tipo assim Ia ser tipo Que o reboot Definitivo do Sonic E aí só colocaram Sonic the Hedgehog E acabou Que eles criaram Um monstro E nossa Outro jogo E esse jogo Já é Mais horrível ainda Por causa da história Da princesa E o beijo Do Sonic Com a princesa Humana Esse jogo Não existe Ah Esse é o famoso Jogo Deixa eu resumir Uma coisinha Exatamente Esse jogo Ele é igual Aquele filme De Dragon Ball Que o pessoal Acha que já viu Ou do Avatar Isso É devaneio Da cabeça Das pessoas Que acham Que viu Ou jogou Esse negócio Não existe Tá parecendo Clube da Luta Sabe Primeira regra Dos videogames Não falar Sobre Sonic 2006 Eu falo Só porque Cara Eu rolei Demais De rir Nossa Nossa Vendo o vídeo Vendo o videogame nerd Você tem uma pequena noção Do quão bosta Essa coisa é Mas enfim Deixa eu ver Acho que Minhas experiências Assim com o Sonic E com o Mario São isso Ah Daí joguei Vejamos Ah Uma outra experiência legal Que eu tive com o Mario Rapidão Primeira vez que eu joguei Mario Mario 64 Foi quando minha mãe Foi na casa De um amigo dela E eu E tipo Naquela época Não se tinha muito Saneamento básico Nas casas Então A valeta Da casa Era Aberta E Daí quando eu fui Fechar a porta da casa Eu caí na valeta Toca aquela música triste Do Hulk Eu caí Na valeta Você teve aquele momento De quem quer ser um milionário É E Véio Aí tipo A mulher lá A dona Irmã Do cara Ela pegou Lavou minha roupa Que tava tudo Tudo cagada Ainda conseguiu lavar a roupa E aí Enquanto minha mãe E o amigo dela Conversavam E minha roupa Estava sendo lavada O Eu estava jogando Mario 64 Nossa A recordação de Mario 64 Dele Dele jogando pelado Depois de cair na merda Que ótimo Aham Mas cara Fazer o que? Criança Ai que nojo Nossa cara Tô vendo aqui O Sonic 2006 Aqui tá parecendo Mario Odyssey Sabe Que ele tá no meio Das pessoas Na cidade Esse jogo Esse jogo é muito estranho Esse jogo é muito errado Isso sim Esse jogo Na verdade Esse jogo não existe Mas esse jogo É porque tem dois Sonic Na história Não é? Não O Generator É do passado E o do futuro Eu lembro que A fase da lava A fase da lava É uma zoa Já tá Já tá forçando a barra Que eu não sei nada Da história desse jogo Eu lembro de ver A cutscene final E ter dois Sonic Será que eu tô delirando? Tem um lance de viagem no tempo Tem um lance de viagem no tempo Peraí aqui Final do Sonic O Sonic morre Parece que o Sonic morre E aí depois Ele volta no tempo É É É isso aí É uma bagunça Inacreditável Em todos os sentidos Em questão de roteiro Em questão de controle Em questão de tudo É isso sim De mais marcante Que teve de De Mario Sonic Team Eles tinham prazo Pra entregar um jogo Aí eles Não estavam conseguindo Ah não É que tem um monte De Sonic genérico No fundo É Aí eles falaram assim Eles foram lá no portão Do interno Aí eles falaram assim Senhor Senhor das trevas Precisamos de um jogo aqui Senão Vamos perder nossos empregos Aí Venderam a alma Dá pra conseguir lançar o jogo Afinal Jonathan Sonic ou Mario? Mario cara Para sempre Mario Apesar de que os jogos Do Sonic Alguns agora Estão ficando bem Melhores Assim Apesar de ter Algumas coisas Tipo eles Quando eles voltaram Para a nostalgia Melhoraram Melhorou os jogos Mas A grande maioria Mas nostalgia Não salva jogos Só isso Não Não salva jogos A gente vai tocar nesse assunto um dia A gente tá Nostalgia vem de jogo Pode até Vem de jogo Será que paga as contas? Mas agora o povo É Mas então Comigo Minha história com Mario Mario Ironicamente Não foi o primeiro jogo Que eu joguei no Super Nintendo Uma coisa que eu vi Estou comentando Uma coisa que eu nunca esqueço O primeiro jogo Que eu joguei no Super Nintendo Foi o menos provável possível Foi o Fatal Fury Fatal Fury Fatal Fury? Sério? Sério Foi o primeiro jogo Porrada Eu só consegui conhecer Fatal Fury Só do copo É Que eu lembro que Onde eu morava Tinha um menino Que foi um dos primeiros Da rua Que teve um Super Nintendo E é aquele negócio Cada vez que uma pessoa Compra um Super Nintendo Na maioria dos casos Vem com o Super Mario World E em alguns casos Vem com um jogo diferente Igual aconteceu com o Jonah Aí no caso desse Desse menino Que morava lá perto de casa Amigo nosso O dele veio com o Fatal Fury Aí eu Ok Aí um dia ele chamou Pra lá na casa dele Fui jogar e tal Aí numa outra ocasião Ele tava com o Super Mario World Lá Aí eu Aí sim Foi o primeiro Mario Que eu joguei na vida Assim Que eu lembro né Se eu joguei algum antes Eu não sabia Tal Mas o primeiro Que eu tenho recordação Assim mesmo Gravada na memória Foi o Super Mario World Que eu joguei no Super Nintendo E eu jogando aquilo E aparecia aquele mapa Aí eu Cara Que isso Aí tinha o Yoshi Aí eu Que isso Que tipo foi esse? É Não Faz uma piada Que Dino foi Que Dino foi Pior que eu chamava O Yoshi de Dino Quando era criança Eu chamava o Yoshi de Dino Não Todo mundo chamava ele De Cavalinho Não Tem um detalhe Meu primo Meu primo Chamava ele Ele é do interior Ele chamava ele De Jeguinho Jeguinho Caraca Ai eu sou o Jeguinho Seu cavalinho Seu amiguinho Era o Jegu Era o Jeguinho De que é esse Jeguinho Nossa É do Mario Aí quando eu finalmente Fui ter meu Super Nintendo Aí é por isso Acho que foi a partir daí Que o pessoal começou a falar Nossa o Charon rouba Além de vir com dois controles Veio com dois cartuchos Veio com o Super Mario World E o Super Mario All Stars Nossa Que era aquela coletânea Que linda Veio uma dose de Mario É oi Que era aquela coletânea Com uns remasterizados Lá dos jogos do Nintendinho Aí foi lá que eu joguei Os outros Marios Pela primeira vez E aí que eu descobri Que aquilo lá Era jogo que era do Nintendo Aí com o passar do tempo Fui vendo lá os outros Mas só que antes de jogar Mario Eu já conheci o Sonic Mas nunca tinha jogado Eu era daqueles meninos Sabe quando Assim vamos pegar Bem antigamente A início da década de 90 Assim Que você ia tipo Num carrefour Ou numa mesbla da vida E na sessão de eletrônicos Tinha um balcão Com os jogos E o videogame E atrás do balcão Tinha um monte de televisão Com os videogames Instalado lá E o jogo rodando Sem parar né Eu era daqueles meninos Que quando eu ia Tipo num carrefour Da vida com minha mãe Era daqueles piolhos De ficar olhando Enquanto minha mãe Fazia a conta Eu ficava lá Só assistindo lá As demonstrações dos jogos Sabe Tipo assim Nossa cara Tipo você não se perdia Sua mãe sabia Onde você tava né É É assim Ela já me largava E falou assim Se você sair daqui Você apanha Aí eu Uhum Aí tipo Ela ia fazer as compras dela Na volta já passava lá Me buscava E eu ia embora chorando Porque eu queria o negócio Ela me ia me dar Aquele negócio né As mães de menino Aí Naquela época Eu já conheci o Sonic Mas não sabia que era o Sonic Entendeu Aí depois de um tempo Eu descobri que era o Sonic E tal Aí eu Aí eu acho que foi aí também Que começaram a dizer Que eu era um herege Porque eu tinha um Super Nintendo E tipo Eu já tinha jogado Tudo que eu Conseguia na época Naquele Super Nintendo E tinha um Outro menino Lá na minha rua Entendeu Ele tinha um Mega Drive Aí um dia Deu a louca Da gente falar assim Ô vamos trocar Vamos Aí a gente trocou os consoles Eita É Tinha gente Assim Eu era muito doido Entendeu Enquanto tinha gente Que trocava a fita Trocava o videogame Eu era muito doido Mas trocar temporariamente Não era forever não Não Permanente Tá doido meu irmão Aí tá vendo Você trocou qual Se eu fizesse isso Minha mãe Eu matava Minha mãe Ela me matava Usava Esse esfero do dragão Pra me matar de novo Minha mãe Não Eu fiz isso Aí eu troquei o Super Nintendo Pro Mega Drive Tipo assim Joguei tudo que eu queria No Super Nintendo Aí eu falei assim Tem um Mega Drive Tem outras coisas pra jogar No Mega Drive Vamos trocar? Vamos Aí eu peguei o Mega Drive E comecei a jogar no Mega Drive E foi nessa época Que eu comecei a jogar Sonic Fervorosamente Entendeu E foi nessa época Que eu descobri Tipo O que futuramente Iria se tornar Meu jogo do Sonic favorito Que era o Sonic 3 e Knuckles E até então Eu não sabia que o Sonic 3 e Knuckles Era um jogo só Mas não era Knuckles Era Knuckles Na época Sonic Knuckles É mais difícil de falar Do que o gente sente É Tanto que no jogo Nem aparece o nome dele Lá no cantinho da tela Aparece KTE Aí eu falava Que porra é essa de KTE Aí depois de muitos anos Que eu fui entender Que o KTE Significa Knuckles E Echidna Aí eu Caraca Que merda Peraí O Knuckles é uma Echidna? É É Ah É O Sonic é um ouriço Ele é uma Echidna Pois é O Deus é o que? O Deus é uma raposa Ah uma raposa Uma raposa de dois rapos É uma raposa Que tem nome e sobrenome Isso que é o mais engraçado Miles Prower Prower Miles Prower Que ele odeia isso Por isso que ele se chama Knuckles É Tails Caralho Eu troquei o nome É porque ele detesta o nome dele Pois é Porque é milhas por hora É Prower Miles Prower Que da hora Não sabia não Ó Eu tinha feito essa Cultura Bebê O que é mais engraçado É o fato dele Poder detestar o nome Sabe Nessa época eu comecei A jogar Sonic Fervorosamente E tal Que eu achava o máximo Nossa E tal E eu sempre cresci Assim Eu cresci sempre com Sempre cresci Parece que eu estou crescendo até hoje Eu cresci sempre com O conceito de que Mario era uma coisa Mais infantil E Sonic já era uma coisa Mais pra adolescente E tal Pelo menos naquela época E depois Quando você vai vendo O rumo que cada um Vai tomando Aí você vai vendo Que é Sando pior do que Pra criança Mas aí No caso Da Nintendo Eu não tive Muito Eu não tive Um Nintendo 64 Não tive um Gamecube Então tipo Os jogos dessa geração Eu não Cheguei a jogar quase nada Quando eu jogava Era na casa dos outros Ou então em locadora Eu só fui voltar A jogar Mario Pra valer mesmo Na época do Wii Quando eu consegui Quando eu comprei um Wii Aí eu joguei Mario Galaxy Nielsen Bros As outras coisas Que eu jogava de Mario Era no máximo No emulador E olha lá E Sonic Foi indo do mesmo jeito Mas aí o tempo Foi passando Aí você vai vendo Assim Ah O jogo do Mario O negócio do Mario Tipo assim Ele não tem um jogo Que não é ruim Assim Que é ruim Ele tem um jogo Que é menos legal Que os outros Entendeu? Ah Uma série Que eu não citei Que eu acho Muito bacana De jogar Só com amigos Porque sozinho Não vejo graça É Mario Party Eu acho muito show O destruidor de amizade É E tipo Hoje Tipo Eu joguei os do Wii Parei de novo No máximo Joguei os Mario Do 3DS Sonic Eu voltei a jogar Na época Que tinha alguns jogos Do DS Igual o Jonathan Falou antes E hoje O melhor que a gente tem De Sonic Atualmente É o Sonic Mania Que cara Sonic Mania Nostalgia Cara Não é nem a questão Da nostalgia Que é tipo assim A SEGA Ficou tanto tempo Fazendo tanta coisa Errada com o Sonic Que quando finalmente Fizeram alguma coisa Assim Não Vamos fazer um negócio Direito dessa vez Vamos E fizeram esse jogo Lançado Cara E o jogo é tão bom Tão bom E aquele jogo Que te passa aquela vontade Igual antigamente Tipo assim Eu já joguei esse jogo Já terminei ele Mas eu quero jogar E terminar ele de novo Entendeu Tanto que na época Como se fosse tanto tempo Assim No ano passado Cara Eu acho que Eu zerei ele Em sequência Umas 4 ou 5 vezes De tão Sei lá Empolgado Que eu fico Aquele jogo Mas é aquele negócio Ah O Sonic Era assim Era desse jeito E tal Os Sonic Os novos jogos Do Sonic Que tem hoje São ruins São Vou falar a verdade Eles são mesmo Aquele Sonic Que ninguém merece É de doer O brioco Por mais que a gente Gostasse Por mais que eu gostasse De Sonic Era muito difícil E as vezes até Sei lá Dava vergonha De admitir Que a gente gostava dele E tanta coisa esquisita Que saia dele Você foi assim Nossa É aquele negócio Cara Tá difícil até De te ajudar Então Difícil Mas assim Pegando a época Do Mega Drive Até a Dreamcast Sonic Adventure 1 Nossa Como eu joguei aquele lá Na época mesmo Eu joguei pra PC Porque a versão pra PC É meio que a versão Definitiva Toda corrigidinha E tal Que eu joguei muito Mas ainda Cara O Sonic 3 E Knuckles E Sonic Mania Eles Eles Representam bem O que Sonic Significa pra mim Cara E no caso do Mario É Nossa É É É um caso de amor É o meu herói É o meu herói Que não existe Entendeu Não existe no sentido Assim Não é de carne e osso Igual Sei lá Uma pessoa Se bem que ultimamente É meio difícil Escolher uma pessoa Na vida real Pra ser seu herói Porque do jeito que tá O mundo hoje Em vista de tudo isso No placar geral Eu vou dar um voto Pro Mario Porque foi É o cara que Nunca me decepcionou Entendeu É o cara que deu E acho que pra muitos Ele fala que esse cara Sou eu Não Esse cara é o Mario O Mario Acho que na vida De muitos aqui Foi Principalmente o pessoal Da nossa idade Foi o que deu O pontapé No mundo dos joguinhos Ele é o culpado Da gente ser Quem a gente é hoje Entendeu Ele é Eita Será que a galera Vai ficar A galera que tá ouvindo Vai ficar meio assim Ah o pessoal É muito nintendista Não sei o que E tal Cara Eu sou o cara Menos nintendista Que tem aqui Que a gente deixa bem frisado Que a gente tá com raiva Da Nintendo Porque ela tá cagando Pra gente É Mas ainda assim A gente justifica Por que a gente gosta Do Mario Entendeu É A gente ama Mas odeia É Porque é literalmente Uma relação de amor Eu acho Que o cara mais nintendista Que tem aqui Nesse podcast É o Jonathan Se duvidar é É Eu voto o Jonathan Quem vota Nossa próxima votação É Vamos votar Eu acho que se for pegar Horas contabilizadas De videogame Eu acho que eu tenho Mais da metade Da minha vida Em Mario World 64 Sério É Tô desse jeito Tô desse jeito também No meu caso Vai ser o Mario World E o Mario RPG Porque lá eu joguei muito também Mario RPG é bacana Muito bacana Mas então É isso Engraçado E o Bouncer É Não é vilão Não é o vilão do jogo É É aí que tá Ele é aliado Nesse jogo Cara Ele é aliado Aquele jogo É todo certo Tipo assim É tudo que você sempre quis ver Num jogo do Mario Mas só dá certo Num jogo de RPG É Porque eles também Eles convidaram Convidaram não Fizeram uma parceria Com uma empresa Que sabe fazer Alguns poucos jogos De RPG Alguns Mas quase todos Para falar a verdade Que na época Nem tinha Enix Ainda Era só Squaresoft Era Squaresoft Não Squaresoft Na época Era assim Você começava um jogo Se aparecesse o logo Da Square Você já olhava Esse jogo é bom Sim Você nem precisava conhecer o jogo Só de ver o nomezinho Da Square Era um selo de garantia De que o jogo era bom Mas como nem tudo são flores Infelizmente nosso episódio de hoje Está chegando ao fim Mas não é ainda Estamos no fim Mas não é o final ainda Agora vamos para os nossos recadinhos Tá bom Mas antes de mais nada Não esqueça de deixar aí Um comentário Pedindo a sua música No final do episódio E também para dizer Qual você prefere O Mario Qual você prefere O Sonic Os dois Como foi o caso do Philip Também Porque Ele tem O coração dele É dividido ali Entre o lado azul E o lado vermelho Da força Então deixe aí Nos comentários também Qual você prefere Eu acho que É uma oportunidade boa De você deixar seu comentário E também de pedir uma música Para tocar no próximo episódio Infelizmente No episódio de hoje Ninguém deixou um comentário Pedindo música Então vamos ter que Escolher um de nós aqui Para poder Para poder escolher uma música Para o final do episódio Mas antes disso Vamos deixar aqui Os recadinhos Como fazemos Toda semana Toda sexta-feira Você acompanha O nosso programa Aqui no No YouTube Ou então via download Ou no feed Também Toda sexta-feira A partir das 10 horas da manhã Você pode entrar em contato Com a música Através das redes sociais Que estão aí Linkados no Texto da publicação No site Basta clicar No nome do Participante E você será redirecionado Para a respectiva Rede social Do Do Próprio Ixi, eu estou falando Tudo esquisito hoje É o horário É a hora Metade de madrugada Romário? 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 Romário Romário? 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 Não, deixa eu fazer É assim É assim É assim O que? O que? O que? É o somzinho Que faz depois O que? 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 Cala a boca Deixa eu falar É Mas você também Pode entrar em contato Com a música Através de e-mail Sim Algumas pessoas Ainda usam o e-mail Hoje Tá bom? É bom pra mandar currículo Também Não sabe? Tá? Tô fazendo isso demais Ninguém lê Infelizmente É, ninguém lê Mas é aquele negócio Ah, pode dizer que mandou Ah, manda aí Eu repasso aí Com meu chefe Se tiver alguma coisa Mas o nosso É o Blastcast Arroba Gameblast .com.br E Vamos ver aqui Cadê meu caderninho? Cadê meu caderninho? Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui São Aqui E Além disso Você também pode Acompanhar Várias Notícias Várias análises Várias dicas Um monte de conteúdo Lá no Gameblast.com.br E aproveitando Eu vou deixar também Linkado aqui No texto da publicação Uma matéria sobre Nintendo e Sega Não foi exatamente O foco do episódio De hoje Mas tem tudo a ver Então vou deixar Linkado aí Uma matéria Que foi publicada Se eu não me engano Acho que foi Não lembro se foi No final de dezembro Ou início de janeiro Mas vai estar Linkado aí Clica aí O texto é muito bom E vamos ver aqui A música do final do episódio Ninguém fez pedido Então um de nós Vai ter que escolher Então peraí Eu já pedi O Gabriel também Já pediu O Jonathan Cagou com o negócio Peleza vez Então Já pediu Ai Então uma vez O Jonathan Perdeu uma vez Saca É Ele queimou Queimou Vai ser eu É Então Felipe Por favor Escolha uma música Para tocarmos No final do episódio Muito obrigado Pela honra Precisa ser De acordo com o episódio Ou pode ser uma música Não Pode ser da sua preferência Preferência música de jogo Porque música de artista Você viu o que deu Da outra vez Still Alive De Portal Nossa Não Still Alive É Mirror's Edge Não De Portal Still Alive Tem Still Alive Do Mirror's Edge Mas eu quero A do Portal Mas ele está dizendo Já que é do Portal Caramba Mas tem do Portal Eu vou até ver aqui Entra nesse portal Aqui Aí você vai ver Só que o portal Que eu estou abrindo Aqui é igual Lá do Rick and Morty Então cuidado Onde você vai parar Vixe Maria Ah Tem É do Portal 1 Citando Citando Tá aí Seu maluco Mas fica a recomendação Eu já lembro dela No final do jogo Mas fica a recomendação Também A Estilo Alive Do Dead Também é fodona Então tá bom Então vamos terminar o episódio Com a sugestão de música Do Felipe Curta aí a música Depois da música Como sempre Tem aqueles errinhos De gravação Se tiver algum Nesse episódio Vai ter que escutar Até o final Para poder ouvir Tá bom E a gente se encontra Novamente na próxima Sexta-feira Tchau Um beijo galera Até mais Tchau Tchau Até mais I'm making a note Here Huge success It's hard to overstate My satisfaction Aperture Science We do what we must Because we can For the good of all of us Except the ones who are dead But there's no sense Crying over every mistake You just keep on trying Till you run out of cake And the science gets done And you make a neat clown For the people who are still alive I'm not even angry I'm being so sincere right now Even though you broke my heart And killed me And tore me to pieces And threw every piece Into a fire As they burned it hurt Because I was so happy for you Now these coins of beta Make a beautiful line And we're out of beta We're releasing on time So I'm not a doubt And think of all the things We learned For the people who are still alive Go ahead and leave me I think I'd prefer to stay inside Maybe you'll find someone else to help you Maybe Black Mesa That was a joke That was a joke Ha ha That chance Anyway This cake is great It's so delicious and moist Look at things still talking When there's science to do When I look up there It makes me glad I'm not new I've experimented too long There is research to be done On the people who are still alive And believe me I am still alive I'm doing science And I'm still alive I feel fantastic And I'm still alive While you're dying I'll be still alive And when you're dead I will be still alive Still alive Still alive Ameno Então tá Lucas pronto Yep Gabriel pronto I'm ready Philip pronto Yep Jonathan pronto Estão pronto É Não é assim ó Estão pronto É Olha que eu não consegui encaixar É assim Estão pronto É Cara já que todo mundo fez Eu vou fazer também Eu aprendi a fazer isso Com o próprio Wendel Bezerra É que eu vi Ele foi sendo ridada Tive a honra De conhecê-lo pessoalmente Num evento aqui em Goiânia Aí ele me mostrou Como é que faz a risadinha Ai eu tenho uma foto Com o Wendel Bezerra também Olha só O Gingarney Briggs Já me chamou de querido Ai Ele te mandou um beijo também Sério No Twitter Muitos anos atrás Poda se eu troco ideia Com a do Caspary Ah então Então poda se Eu troquei ideia Com o Perula Enfim Nossa Ai Muito você e Perula São Então Atenção Três Dois Um Ô Maria Essa suruba Me excita Arrebita 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 O mais engraçado Que Maria Não é nem É o nome italiano É português Não é português Maria É italiano Até que pariu Que pariu Ah tá Vamos lá A parte de agora é Deixa eu ver aqui Só pra confirmar É Maria mesmo Marina Tá Tá consultando aí Tô É porque tipo Em inglês É Mary É Mary Italiano é Maria Maria mesmo De certo modo Não é rei Não Não é Maria É Maria Maria É a mulher do Mário Não é Será É a irmã do Mário É a irmã 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 Bota isso Por favor Maria É a irmã 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 É o Mário Rosa Igual o Mário Cart Também Que Chegava Tem briga Também Roubou 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 É best Roubou Não Não Tá Você tá roubou agora É Já faça um pouco Do ventilador Tá roubou Roubou Voltou Voltou Não Tava 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 Roubou 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 Nossa Não É mais fácil Falar Roubou Do que Ficar Falando R2 D2 Nossa Ixi Ele vai Por cima De você Agora Não Eu tenho Um truque Aqui Fazer Dormir Rapidinho Dramin Dramin Nossa Nossa Não Eu compartilhei Num grupo Uma foto De um gatinho Com a roupa Do Iron Maiden Aí eu Ainda coloquei A legenda Assim Esse gatinho Curte Um Meow Tal Sei lá Iron Meowden Sei lá Iron Meowden Iron Meowden Meowden Iron Meowden Também Era bom Iron Meowden Já era Na imagem Vamos Continuar Vamos Continuar Desculpa Dá pra jogar Isso? Bingo Do Espirro Anota Isso Eu não interrompi Dessa vez Eu não interrompi Dessa vez É verdade Primeira vez Que ele não Eu consegui Me segurar Eu consegui Espirrar Num momento Que Que Isso Era o Tijolinho Era o Tijolinho Tijolinho Muito ruim Aquele jogo É Vocês nunca ouviram A piada Do Tijolinho Não Não? Depois eu moro Eu ainda Da conta De contar Eu já Tô ouvindo Tijolinho 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 Tijolinho